Ah, aí. Compartilhe para mim. Tá bom, tá bom. Deus me... Deus me livre. Tá bom. Tá bom. Tô escolhendo o caminho Sou dona do meu destino Quero ser apenas sereia Fugindo de toda maldade alheia Deixa eu passar Deixa eu passar No balanço do ar Eu canto na beira do mar Luz de tanta beleza Fiz da profundeza O meu lar Porque nesse mar Nesse mar Eu aprendi A mergulhar Me colocando em primeiro lugar Eu anseio Eu anseio Pela palavra que liberta Respeito Era O que eu queria Eu anseio Pela palavra que liberta Respeito Era O que eu queria Deixa eu passar Deixa eu passar Francine e Tina Antes de cantar Eu começo a falar alguma coisa Me apresenta Comecei em 2010 Ano passado mesmo Profissionalmente Tem essa música Que está cantando Sereia Ah não Mas eu gravei sozinha Em casa mesmo Eu já gravei Só que foi Home Studio não Foi tipo no meu celular E no computador Sim, eu tenho um canal no YouTube Que eu posto elas Minhas músicas autorais Mas também eu tenho música Que ainda não postei Que eu vou cantar aqui também Isso Aí eu participei também De um concurso De K-pop K-pop World Festival Eu participei de um concurso Aqui em Brasília Que é de música coreana Eu fiquei em segundo lugar Não sei se Não sei se Porque me dói te ver sofrer Porque você chora Como se quisesse morrer Só quero o seu Ah, tá Ah, tá Tá Essa aqui, tá Uhum Tá Tá Uhum Por que me dói te ver sofrer Porque você chora Porque você chora Como se quisesse morrer Só quero o seu bem O amor que sinto por você Dói tanto Ao ponto de me adoecer O que você vê Quero ver também O que você sente Quero sentir também Da sua dor Quero te libertar Mas não tenho poder Pra te curar Soma 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 Ai, ai, ai Música Começou ainda não, né? Ah tá Ah tá Tá bom Tem que olhar só para essas três. Tchau, tchau.